Olá pessoal, o giro começa com oportunidade. Quer ser um juiz leigo? Em Cáceres vai ter processo seletivo e as inscrições devem ser feitas até o dia 5 de julho no Fórum da Cidade. Todas as informações sobre atuação e remuneração estão disponíveis no portal do Judiciário, é só acessar o edital. Já Campo Novo do Parecis abre vaga para psicólogo. Neste caso, as inscrições vão de 8 a 31 de julho. É só procurar o Fórum da Cidade para realizar a inscrição. Agora, mudando de assunto, vamos falar de cidadania. Você sabia que a Justiça vai muito além dos gabinetes e chega até o cidadão nos bairros? E sabe como? Por meio dos agentes do programa Justiça Comunitária. Em Cuiabá, eles fazem visitas nas casas, encaminhamentos e orientam a população sobre diversos serviços. E, além disso, tem a parceria com a Defesa Civil, que está cadastrando as famílias que moram em áreas de risco em Cuiabá. E olha mais uma notícia boa. A vice-presidência do Tribunal de Justiça tem garantido agilidade e eficiência nos trabalhos. Tanto que reduziu drasticamente o período de tramitação de processos que incluem recursos extraordinários e especiais. Antes, o tempo era de 186 dias e hoje caiu para 5. Isso demonstra o empenho da atual gestão para garantir o bom atendimento às pessoas que buscam os serviços da Justiça de Mato Grosso. Bom, eu fico por aqui. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Mato Grosso